O estudante John Matos está no último semestre do curso de jornalismo, faz estágio em uma empresa de comunicação. Ele aderiu ao financiamento estudantil bem no início do curso e garante que sem ele não conseguiria formar. Foi a única forma que eu encontrei de continuar realmente a estudar. Felipe Gomes da Silva perdeu o emprego e por isso teve que abandonar a faculdade de direito por um ano e meio. Mas só conseguiu concluir o curso graças ao financiamento estudantil. O curso que eu faço é um curso de uma grande proporção e o FIES me proporcionou terminar um curso dessa maneira de estudar o direito. No segundo semestre deste ano serão ofertadas 75 mil novas vagas para o financiamento estudantil. E para o ano que vem serão 300 mil, sendo 100 mil a juros zero para o estudante. Uma outra novidade nas novas regras do FIES é que o estudante vai saber o valor total do financiamento no ato da adesão. Com isso, não precisará mais renovar esse financiamento a cada semestre. O governo também está preocupado com a inadimplência e o endividamento do estudante. Por isso, o aluno não vai mais poder comprometer além de 10% do seu rendimento. E em caso do estudante concluir o curso e não tiver como quitar a dívida, ele vai continuar pagando as parcelas do financiamento. Se a gente faz a seguinte pergunta, olhando para os dados da PNAD. Qual é o percentual de pessoas no Brasil que tem educação superior e não tem emprego? Não tem emprego formal, não tem renda formal. Isso é em torno de 25%, 27%, que será exatamente a taxa de inadimplência programada nesse novo FIES. Então, o risco disso acontecer, da inadimplência ser muito alta, vai ser baixo.